Agora eu vou dar início à minha maquete. Eu peguei aqui, eu tenho aqui uma amostra na minha casa, eu tenho uma amostra de mostruário aqui melamínico, eu peguei para fazer uma base para eu cortar em cima. Então eu vou usar aquela base que eu mostrei de papelão para fazer a base da maquete. Então eu vou começar, peguei aquela planta impressa que eu tinha e vou começar a recortar para usar de modelo de base, de referência para colar em cima da base de papelão. Então eu usei uma lâmina bem nova para não fazer rebarba no papel e vou recortar essa planta impressa que eu tinha, ou desenhada no caso, quem tem ela desenhada, bem correta, então estou recortando com o calçamento, com os decks, com as varandas. Aqui no meu caso tem a piscina e vou usar essa planta que eu tenho aqui desenhada de referência. Então eu recortei ela toda e aí agora eu vou colar aqui nessa minha base rígida, ou mais rígida. Deu certinho o tamanho e aí eu colo. Depois que eu fizer as paredes, eu vou recortar aquele desenho das elevações e depois vou usar de referência para recortar as paredes e só colo aqui nos lugares certinhos da minha planta. Aqui eu já vou colar aqui na minha base de papelão a planta recortada e aqui eu já comecei a recortar as fachadas. É bom lembrar que eu tinha desenhado aqui o muro e fiz tracejado lá atrás a janela e a porta da lavanderia, mas agora eu vou recortar. Então o muro, eu desenhei ele já separado aqui, porque eu vou recortar o muro. Então agora eu vou recortar a fachada. Então da mesma forma que aqui é o outro lado do muro, eu vou recortar também. Então eu já medi o muro e desenhei ele aqui do lado, porque eu vou recortar. Agora eu vou recortar a fachada toda, o muro não. O muro eu vou recortar separado, porque eu vou precisar colar o muro da lavanderia aqui. Então eu vou precisar dessa paredinha do muro à parte. Agora eu tenho recortadas já todas as minhas fachadas e os murinhos. Eu tomei o cuidado de colocar atrás o que é cada pecinha, porque se eu tiver muitas pecinhas eu posso me perder. E a setinha aqui dizendo que é pra baixo. Então aqui, fachada, qual é a fachada? Então coloquei aqui uma marcação do que se trata cada uma dessas peças. Porque aqui eu tenho desenhado, mas pode ser que eu não tenha desenhado, pode ser que seja só um retângulo do papel. Então eu faço uma marcação. E aí agora eu vou partir pra recortar no meu adequado. Mas antes de cortar no material correto, eu acho que é conveniente eu fazer um teste aqui na base.